Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta Você está pronto para o futuro? Não, não é essa a pergunta, Ricardo Deixa eu te perguntar uma coisa Você é o capacete FED? Porra, muito FED? Sério? Eu uso biotina, né, cara? Ah, mas teu cabelo está bonito, Ricardo Obrigado, gasta uma fortuna Vem cá, você me fez Marcelão, esse cara me fez lá para o Paraguai Me fez de mula, Marcelão Carregando as biotinas dele, cara Putz, fiquei carregando 3kg de biotina na mochila lá no Paraguai Deixa eu te falar uma coisa Você sabe que eu tenho um patrocinador Que ele tem um produto Que tira o cheiro, esse fedorzinho do capacete? Sério, sabia não? Olha só, ele te mandou um presente, cara Oh, Chico É, cara Capacete cheiro zero Presta atenção Isso é um forro que você vai colocar dentro do capacete Deixa eu te mostrar aqui Peraí, deixa eu te mostrar no meu, cara Tá aqui, ó Cadê? Como é que é? Tava aqui, ó Ah, mas é isso mesmo Produto prático, simples Peraí, pra você não perder Os... Tem uns 3Mzinhos Peraí, ó Deixa eu mostrar o meu Ó, esse aqui é o meu capacete A gente tá na Rosarte Serralheria, tá? Que eu tô instalando aqui os acessórios da Himalaya E, ó Olha só O meu capacete cheiro zero Ele já tá Já tá instalado Não fede, cara Eu aqui não mesmo, Chico Não fede, não Fala a verdade, velho Não, Chico Não, fala a verdade, pô Não mesmo É sério Não fede, velho Não Não fede, não, cara E aí Você coloca Ah, é normal, né, Fih? É meu patrocinador, pô Então Você vê que eu tô todo patrocinado Até, ó Tô com a Rosarte ali Patrocinado também Com a moto da Roy Com a moto da Roy patrocinada Eu tô praticamente um piloto Capacete como um Capacete como um Pode tirar um fogo removível Você vê que tem as tirinhas aqui pra você, ó Colar Você cola no capacete Você tira, tá? Depois você faz isso com calma Só que eu vou sugerir pra você já usar Já coloca logo no teu capacete Vou colocar Se você quiser colocar agora, você coloca Tá? E ele vai moldar Ele vai se ajustar A sua cabeça Tópica E aí você não vai sentir incômodo nenhum Essa tá abrindo IP Eu coloco pra frente aqui, então, assim, né? Isso Coloca pra frente E é o seguinte Você pode É removível Você tira pra lavar Só que a grande vantagem é que Não dá mau cheiro Isso evita o mau cheiro do capacete, cara E eu tô usando esse capacete Um tempão Não tem mau cheiro, cara Não tem Não tem Então, galera, é isso aí O pessoal da capacete Da capacete de cheiro zero Mandou pro Rick É pra você usar E você, eu sei que é um cara chato Se não funcionar Pode falar comigo Você grava um vídeo Descendo o cacete, velho Mas eu sei que funciona, velho Só coloca lá no teu capacete Pra gente ver Não precisa tirar agora, não Mas só pra encaixar Pra galera ver como é fácil Eu sei o outro que eu passei também Mas eu vou colocar assim Então eu uso de água, né, cara? Porque o outro Eu te mando outro depois, cara Vai vir aqui, Chico Olha aqui, ó Ó Vou pegar Eu não vou nem cheirar, cara Que eu não tenho coragem Não, eu não vou fazer isso, não Eu tenho coragem Até vergonha, cara Ó E aí vamos fazer o seguinte Você vai usar Olha aqui, ó E depois você vai me falar Não precisa colocar Já com Só pra você ver, ó A verdade é o meu capacete De ser formato GGG, né? 64 de cabeça É mesmo, cara? Você tem um cabeção danado É isso que eu faço Uma fortuna de biote Aí, gente, como é que fica, ó Então Usa agora na volta Só vou colocar Só pra colocar o 3M Esticar direitinho Isso Aí em casa você coloca Com calma Mas é simples, gente E é o seguinte Pra quem comprar Dois desse Frete grátis E é baratinho, Ricardo É barato demais E funciona Você vai fazer o teste Depois vai me falar, beleza? Fechou? Muito obrigado mesmo, pessoal Capacete cheiro zero Muito obrigado Obrigado também, Chico Vou colocar já Antes de sair daqui Eu esqueci de te mandar Da outra vez que a gente se encontrou Então eu tô aproveitando logo Pra mandar Tá vendo? Meu capacete fica cheiroso, cara Aí, ó Não adianta você ficar comprando biotina Não adianta, cara Me fazendo de mula lá no Paraguai Coloca lá o capacete cheiro zero Não, mas a pessoa, cara Esse cabelo agora Todo certinho E ainda cheiroso Valeu, pessoal Tá aqui, ó Deixa eu mostrar aqui E um beijo, pessoal Do capacete Eu tô comprando Dicção, cara Capacete cheiro zero Tá aqui, ó Eu uso, tá? E isso aqui é removível, gente É removível mesmo E Não dá Mal cheiro É fato, galera Não fica Aquele fedor Porque isso aqui Também é removível Você pode tirar e lavar Tá certo? Então você Que é meu inscrito Minha inscrita Se pedir a partir de duas unidades O frete é grátis Vou deixar aqui na descrição do vídeo O link Pra você comprar Pra você solicitar E se você aprovar Coloca aí também nos comentários Realmente funciona Tchau, tchau Tchau Tchau